Então pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Eurípedes. Hoje nós vamos entrar numa matéria dentro da parte do TCC, que é para explicar a metodologia de pesquisa. Essa parte aqui, galera, é tão importante porque ele vai trazer para você qual método você utilizou para colocar dentro do seu TCC. Como é que eu vou expor isso dentro do meu TCC, professor? Então nós temos esse tipo de metodologia. Geralmente utiliza-se dois métodos, que é a quantitativa e a qualitativa. Como é que funciona isso na realidade, professor? Nós temos aí algumas instruções relacionadas aos métodos para facilitar na hora que você for buscar isso, porque você precisa começar, não tem como. Então eu havia dito para vocês as outras vezes. Tudo que você vai caçar, que você vai elaborar, você tem que ter uma pasta dentro do seu computador. Ah, professor, eu não sei mexer com isso. Então você vai lá na papelaria, compra uma pasta, coloca dentro da sua pasta, organiza, sei lá, por ordem alfabética, por número, depende do seu estilo. Vocês estão lembrados que eu havia dito anteriormente com relação a você organizar esse chassi todo para que você pudesse colocá-lo em ordem, ver se esse chassi realmente vai funcionar. E aí você vai colocando a capa em volta dele, você vai fazer tipo aquela cobertura de bolo. E para isso você vai construir uma metodologia. Sabendo o tipo de chassi que você elaborou, o que é isso? São as pesquisas, ou seja, o tipo de abordagem que você vai ter. E nesse caso aqui, o primeiro ponto da abordagem para você construir essa metodologia é a tal da quantitativa. O que vem a ser a quantitativa? É você expor, por exemplo, em números, uma contagem através de gráficos, tabelas, os números, etc. Professor, então a quantitativa é a elaboração dos dados contados. É isso mesmo. Então você vai fazer uma pesquisa, por exemplo, quantidade de pessoas que andam dentro de um ônibus em determinado bairro. Beleza? É a quantitativa. Você vai elaborar a quantidade de pessoas que entram e saem por essa porta rotativa do banco. Também ela é quantitativa. É a quantidade. É a abordagem que você vai ter que colocar. É um tipo de método que você pode usar. Posso usar quantos métodos acharem conveniente? Estou falando para vocês nos dois aqui. E nesse caso é a quantitativa e agora a qualitativa. Pode misturar os dois, professor? Pode, não tem problema nenhum. Pessoal, a qualitativa, ela traz a qualidade, o gosto, o desejo, a vontade. Será que isso é bom? Será que isso é ruim? Será que foi perfeito? Será que teve falhas aqui? Então a qualitativa, ela vai explorar os comportamentos sociais, né? Diante do que estamos passando. Por exemplo, estamos passando no momento, né? Essa questão da pandemia. Ou a questão de você querer trabalhar. Ou a questão de você não querer ficar muito tempo em casa. Então são comportamentos sociais que vai tornar mais agressivo, menos agressivo, um pouco neutro. E você tem também a qualitativa baseada no consumo. Será que aquele produto que é consumido mais, ele tem um gosto melhor voltado a esse público? Entendeu? Variedade. Será que essa pessoa, ela gosta muito desse tipo de música? Será que ela está ligada nesse tipo de game? Será que está ligada nesse tipo de programação? Então são a parte de variedades. E os gostos, né? Ah, será que eu gosto desse bolo, desse tipo de bolo? Será que eu gosto desse tipo de iogurte? Será que eu gosto desse tipo de entretenimento? Vocês estão entendendo? Então a qualitativa, a qualidade, ela vai explorar isso. E você tem que já colocar na sua cabeça, posso usar um, posso usar o outro, posso usar os dois. Tranquilo? Isso aí não vai ter problema nenhum. Você tem aí dentro desse tipo da construção, da metodologia, já falamos sobre a primeira parte que é a abordagem, quantitativa e qualitativa, seguindo essa linha. Dentro do cenário, você tem que buscar um lugar local, né? Então, galera, como é que eu fiz isso dentro da quantitativa? Qual foi o lugar? O que eu busquei ali? Tá certo? E assim você vai dentro desse lugar, onde? Né? Onde que eu fui? O horário que foi estabelecido para que eu pudesse utilizar esse cenário? Você pode utilizar tanto na quantitativa quanto na qualitativa. E o aspecto? Será que teve um aspecto um pouco mais, digamos assim, um aspecto melhor desse tipo de pesquisa? Eu encontrei dificuldades, como é que é isso? E você tem os objetos, tá certo? Você tem a abordagem, quantitativa e qualitativa, o cenário, que vai localizar, te colocar naquele lugar e ele vai estar especificando onde, o horário e qual foi o aspecto que você encontrou. Será que teve problemas? Será que não teve problemas? Eu encontrei dificuldades, o local ele estava acessível, entendeu? Dentro da abordagem quantitativa e qualitativa e o cenário nós temos os objetos. O primeiro ponto é o alvo investigativo. Qual que é o meu alvo? É o foco. Você tá parecendo aquele predador, né? Já sai logo para fazer esse tipo de metodologia. Qual que é o meu alvo nesse caso aqui? Ah, o meu alvo são as pessoas. Tá, as pessoas é o seu alvo. Tem os objetos, as coisas, tudo aquilo também que você vai buscar. Posso misturar os dois? Pode. Claro que pode, não vai ter problema nenhum. Tá certo? E aqui você vai ter que manter todas essas informações sempre disponíveis. Observa bem o cenário aqui da nossa apresentação. Você tem lá construir a metodologia. Você tem os três fatores, que é a abordagem, o cenário e os objetos. Dentro da abordagem você tem se ela é quantitativa, se ela é qualitativa. recapitulando para você. A quantitativa, ela quer que você demonstre através de que? De gráficos, tabelas, números. Vai ter que contar isso aqui, né? A quantidade. A qualitativa, galera, já vem mais de qualidade. Olha aquele lado de lá que ele tá falando, né? Explorar os comportamentos sociais, como é que é o negócio do consumo, se as pessoas têm uma variedade de estímulos, os gostos que as pessoas têm, são muito diferentes. Aí você tem a parte do cenário, que é muito importante, que é onde você vai focar o local ou lugar, né? Onde que é isso? Qual o horário pré-estabelecido, o aspecto? Ah, eu fui na praça no período da manhã, das sete da manhã até as dez da noite, e ali eu fiz a minha pesquisa. Eu fiz um contágio, depois eu busquei a qualidade, o aspecto realmente estava agradável, não, o aspecto estava meio, digamos assim, eu não consegui me encontrar naquele aspecto, estava meio complexo daquilo ali, né? E os objetos? É aquele alvo investigativo. Quem que você vai pesquisar? Ah, eu vou pesquisar as pessoas. Ah, eu vou pesquisar coisas, objetos, vou pesquisar uma série de extensões que vai buscar ali, né? Ou seja, dentro dessas coisas que você vai elaborar, tá bom? E diante disso, você tem que manter essas informações sempre disponíveis. Então, lembrados que eu falei, organize-se, você sabe trabalhar com o seu computador? Você sabe manobrar o seu computador? Então, você sabe como é que vai criar as pastas e tal? Ah, eu não sei, pessoal. Então, compre um objeto que você vai depositar esses materiais de pesquisa, porque senão você vai ficar perdido. Vai ficar perdido, vai ficar difícil de você se organizar, tá certo? Então, tá aí aquela primeira parte que eu falei pra vocês, você fique atento com relação à parte da metodologia. Agora, dentro dessa parte da metodologia, você tem instrumento de análise. O que que é isso? Dentro da metodologia do TCC, você tem lá os estilos, né? As características, esse instrumento, quais são esses instrumentos? Você tem a exploratória, a descritiva e a explicativa. Então, exploratória, presta atenção, você vai familiarizar, você vai criar, tá? Alguma coisa que você explorou, alguma coisa que realmente você descobriu. Então, ela é exploratória. Estão lembrados daqueles filmes de ficção? Aquelas naves que saem explorando o universo, descobrindo tudo no cego? Essa é exploratória. Já a descritiva, você vai ter que buscar uma análise bem criteriosa, tá certo? Desse objeto de estudo. É como se você estivesse dentro de um laboratório, pesquisando uma determinada vacina, e ali você vai buscar os pormenores. Igual está dizendo ali, uma análise bem minuciosa de tudo aquilo que você realmente colheu. E diante das explicativas, né? Ela é a continuidade, ó, da descritiva. Você pega o material todinho, tá? Pega o material todinho também da exploratória e vai juntar tudo pra você poder explicar como é que funcionou esse negócio aqui, ó. Então, isso aqui são os instrumentos que você está utilizando de análise, tá certo? E aqui você tem, né? As técnicas de coleta de dados. Olha lá. Pesquisa de campo, questionário, análise de conteúdo, entrevista, pesquisa de laboratório, pesquisas bibliográficas e observação. Eu aconselho vocês a sempre ficarem de olho nessas pesquisas bibliográficas, tá? Porque, às vezes, você, quando você vai desenvolver o seu TCC, você tem que ficar de olho, ligado? Pra evitar de fazer plágio e copiar. Olha, segundo a minha pesquisa, baseada na bibliografia, fulano de tal, lembra das citações que eu falei? Então, você pode tirar. Desculpa, o pessoal fala muito, mas vamos aqui na fé. Então, você vai tirar. De acordo com a pesquisa que você fez, baseado no trabalho do fulano de tal, então, tá dentro dessa pesquisa bibliográfica. Ah, baseado na pesquisa de campo que eu fiz, né? Dentro de um determinado laboratório, da entrevista que eu executei, das análises que eu busquei, os questionários que foram respondidos, veja bem, são itens e técnicas que você está utilizando de coletar esses. Esses são os dados, tá bom? E, diante disso, claro, olha de novo lá as técnicas de análise. Como é que você buscou isso? Quantitativa ou qualitativa? Dentro do campo, dentro da pesquisa de campo, eu peguei mais a qualitativa? Os questionários são qualitativos? Ou não? Ou são quantitativos? Depende do ponto de vista que você elabora dos questionários, análise de conteúdo. Então, tá tudo ligado dentro da quantidade e da qualidade que você executou a sua pesquisa, entendeu? Bom, voltando aqui, aí entra aquele aspecto, como é que eu vou colocar tudo isso aqui no papel, professor? Como é que eu vou escrever o que virá primeiro na pesquisa? Como é que eu vou expor isso? É igual quando você vai fazer a redação. Aí na redação você fica assim, gente, como é que eu vou... O que eu ponho primeiro, né? O que eu vou elaborar primeiro? Dentro desse papel aqui, pessoal, você tem... Será que eu vou expor... Aliás, eu vou colocar exploratória. Sabendo que é exploratória, você vai ter que fazer um levantamento biográfico, você vai ter que fuçar, você vai sair no cego, você vai voar aí, nossa, eu tenho que explorar aqui. Tem um mapa, igual aquele cara quando vai fazer a exploração, né? Você tem que buscar, buscar itens. Então, ah, eu busquei entrevista com as pessoas, busquei a experiência que essas pessoas trouxeram pra mim. Essa é exploratória, entendeu? Então você pode ter como exemplos bons momentos e maus momentos, digamos assim, dentro dessa exploratória. Quais foram as dificuldades que você obteve, entendeu? Então a exploratória, ela é um campo, assim, digamos que como se você estivesse saindo pra buscar novos horizontes, mundos novos, descobertas novas. Só que você tem que registrar, né? Os grandes exploradores carregavam sempre aqueles desenhistas, vocês estão lembrados? Bons desenhistas, se caso descobrissem algum tipo de animal, né? O algos dentro da fauna e da flora, ele tava ali desenhando e desenhava muito bem naquela sua observação e tava explorando alguns comportamentos. Então a exploratória é mais ou menos baseada nisso aí. E aqui, pessoal, como é que você vai escrever isso? Como é que vai vir isso dentro da sua pesquisa? A descritiva? Então, a descritiva já traz ali, né? Você vai usufruir, vai daquelas anotações, das observações quantitativas. A quantidade de coisas que você buscou. A observação qualitativa também, ela tem que entrar... Nossa senhora, a garganta tá ruim. E nessa observação, você usou os dois. Assim, eu gosto muito de usar esses dois aspectos, a quantitativa e a qualitativa. Acredito que não tem como uma ficar só isolada. É interessante que você utilize as duas, tá certo? E nessa descritiva, vocês estão lembrados que ela tem a sua peculiaridade, porque ela tem as suas minúcias, ela tem que ser coisas mais detalhistas. Algo que você está fazendo. Então, a exploratória, você foi lá e pegou tudo. Aí você trouxe pra descritiva. Aí na descritiva, você começou a separar os pedaços da exploratória que você fez. Entendeu? Você tá explorando ali. Opa! Esse aqui tá em excesso? Esse aqui não? Esse aqui tá igual? Esse aqui não tá? Beleza. Separei bonitinho. Fiz a parte da descritiva. Observei a quantidade de coisas que eu coletei. Observei realmente a qualidade daquilo ali. Beleza. Então, a exploratória eu já matei e já deixei pronta aqui a descritiva. Tá certo? E aí você entra aquela explicativa. Aí, cara. Dentro daquilo que você pegou da exploratória. Daquilo que você já separou. Daquilo que você fez as minúsculas. Daquilo que você, digamos assim, teve detalhes diante da descritiva. Aí você vai explicar. Você vai identificar as causas. Quais os procedimentos que você vai usar. E mostrar detalhes. Detalhes de tudo aquilo que você fez. Tá certo? Então, tem um segmento ali que você tá usufruindo. Tá fazendo. Tá certo? Ô professor, pergunta. E se eu começar logo pela explicativa? Significa dizer que você já tem esses dados. Significa dizer que você colheu esses dados de alguém. Que você pegou esses dados de algo. Significa dizer que você vai falar sobre algo que já tá explorado. Que já foi minuciosamente pesquisado. E você vai dar o seu ponto de vista. Ou, diante dessa pesquisa que já foi elaborada. No caso da explicativa. Você pode colocar uma melhoria ali. Entendeu? Ah, descobriu, por exemplo. Uma vacina. A vacina antirrábica, por exemplo. Só que eu já tenho essa pesquisa. Já tá tudo. Você vai explicar. Só que você vai colocar o seguinte. Eu também posso anexar a essa, digamos assim, essa pesquisa que foi feita, né? De determinada ciência sobre vacina antirrábica. Que houve um melhoramento. Que eu descobri, consegui fixar essa ideia lá no país tal. E você tá explicando. Então, você colocou algo novo ali. Tá certo? E posso pegar pela descritiva? Pode também. A descritiva, ela vai entrar nu e cru pra você. Né? Então, você pode fazer ali dentro do seu TCC. Baseado só nas descrições. Só nas descritivas. Mas, geralmente, a descritiva vem muito a parte de quantitativa, né? A quantidade. E aí, você tem que ser nu e cru dentro daquilo ali. Tá certo? Vocês estão percebendo que uma, geralmente, está sempre ligada à outra. Posso usar cada uma diferenciada aqui. Não tem problema nenhum, não. Porém, pega um pouquinho, ó. 10% da exploratória. Pega 15% da descritiva. E o restante eu vou pra explicativa. Tranquilo? Então, são algumas dicas aqui que eu estou passando pra vocês. E aí, entra aquela dúvida cruel, né? Estou confuso. Como vou colocar isso tudo digitado? Aí, fica aquela expectativa sua, né? Pô, tem toda essa informação, mas eu não sei colocar no papel. E aí, como é que eu faço? O que eu vou dizer lá em casa, né? Você tem alguns modelos, algumas características, né? Alguns modelos que você pode usar. Por exemplo, aqui, modelo 1. A pessoa começou a digitar e estou falando com relação aos métodos de pesquisa. Digamos que essa parte aqui esteja lá no seu desenvolvimento já. Num subtítulo, né? Falando sobre metodologia de pesquisa. Tá lá. Como é que você fez isso? Como é que você inicia? Aí, tá lá escrito, ó. O método de pesquisa utilizado é o quantitativo, qualitativo, não sei mais o quê. Será que eu estou usando exploratório? Será que eu estou usando descritivo? Onde foram usadas as técnicas de coleta? Então, é quantitativo, tá vendo? É de dados. Também, aí, percebe? A letra, como é que está ali? Como é que entra a escrita? Lembrando, galera, que se você for pegar algo de alguém, por favor, estão lembrados daquelas partes das citações que eu falei, né? Coloque o autor. Olha os exemplos que estão aqui nesse modelo number 1. Número 1. Vamos lá para o próximo. Modelo 2. O nosso trabalho é de natureza. Aí, está dizendo ali para você, ó. Informar o tipo de abordagem. Qual o tipo de abordagem que você fez, hein? Qual que é? Colocar o nome do autor e o ano. Estão lembrados daqueles três métodos que eu havia falado para vocês lá, né? Abordagem. Será que ela foi quantitativa? Será que ela foi qualitativa? E aí? Então, você vai ter que fazer... Essa escrita que eu estou passando para vocês são modelos para facilitar, tá bom? Não é que você vai ter que pegar isso aqui e fazer ctrl-c, ctrl-v. Todo mundo vai fazer igual. Cara, você tem que ter malícia. Você tem que ter expertise, né? Você tem que... Se você fez a pesquisa, se você está tudo assim, ó, dentro da sua cachorra, você fica esperto. Pare de ficar copiando. Você pode utilizar partes sinônimos, né? Utilizar palavras. Você vai treinando isso. Vai chegar um momento que, ó, vai fluir legal essas partes aí, entendeu? E aqui no modelo 3, né? A pesquisa, tipo de abordagem, tarará, que você vai colocar lá. Que tipo de pesquisa foi essa? Como é que é essa abordagem? Quantitativa, qualitativa, né? Aí lá, ó, informar o local do projeto. Estão lembrados? Local, né? Lugar. Como é que você fez isso aí? O horário, aquela coisa toda. Beleza? Então, você está vendo aqui, galera, modelo number 3. Modelo 3. Você está colocando isso no papel. Estou lembrando. Vamos colocar na nossa mente. Você está fazendo um artigo. Aí você colocou o título, o nome da pessoa que fez a elaboração do artigo, fez lá o seu resumo, tá? Fez uma introdução e começou a desenvolver. Esses modelos que você está utilizando relacionado à pesquisa, o método de pesquisa, ele vai entrar ali tudo dentro do seu desenvolvimento, tá? É isso aqui que eu quero que você pense, tranquilo? Bom, galera, diante disso, nós temos aí algumas coisas importantes para passar para vocês, tá? Que é a parte do sumário. Sumário, professor, é aquele índice? É, galera, é a parte do índice. Aqui você tem no sumário, olha só. Já está dando uns exemplos aqui com relação a como é que você vai expor isso, como é que você vai colocar isso. Quem vai fazer artigo não utiliza a parte do sumário, mas quem, nesse caso, for fazer um TCC bem elaborado, tá certo? Aí você vai ter que colocar aqui o sumário, né? E dentro do sumário você tem que focar a metodologia. Observa que ele já entra aqui, após a parte das referências, já está entrando no desenvolvimento. Então, dentro dessa metodologia, observa ali que ele colocou 3.1. Elementos secundários, elementos terciários. Isso aí ele foi colocando. Ah, professor, é obrigado a fazer isso? Galera, não tem a sua obrigatoriedade, que eu expliquei para vocês. Vocês vão ter que verificar junto às instituições como é que é a regrinha, como é que você vai colocar isso no papel. Tranquilo? Então, o sumário vai te dar um norte, ele é a bússola. Como é que você vai colocar isso? Tranquilo, né? Então, vamos ver aqui. E diante disso, qual é o tipo de metodologia de pesquisa ideal? Será a descritiva? Pessoal, já disse para vocês. Na descritiva você já tem o material explorado, que você foi lá, explorou, abriu a porta, viu a natureza. É a base para desenvolver a sua metodologia mais fácil. No caso, a descritiva, ela já tem tudo pronto, né? Lembra? Já tem tudo pronto. Já tem lá, por exemplo, a quantidade de coisas que você já contou, a quantidade de pesquisas que você já fez, ela está muito na base da quantitativa, entendeu? Então, a descritiva para determinadas metodologias, as pessoas perguntam, é a ideal? Indubitavelmente, ela passa a ser a ideal, porque você coletou os dados, tá? Olha o exemplo aqui, muito clássico. Você tem lá o comportamento social, estão lembrados? Aí, ó. Está lá naquela parte da qualitativa. Então, o comportamento social, ele está misturando. Já está na qualitativa, é a qualidade. Pesquisas eleitorais, aí está dentro da quantitativa. Viu como é que a descritiva, ela vai abordando? Pesquisa de opinião, quantitativa, análise do trabalho. Aí vai entrar também na qualitativa, de qualidade. Como é que está aí o seu trabalho? Como é que você está se comportando bem? Você está gostando, tal? Aí, foi o que eu falei, ó. Qualitativa e a quantitativa. As duas vão entrar aqui, tá certo? Dentro dessa descritiva. Ah, tá. Então, eu lembrei aqui, né? Lembrei que o senhor falou daquelas, das três. Exploratória, descritiva, né? E aquela explicativa lá que a gente vai demonstrar tudo que foi pesquisado dentro dessa metodologia. Vocês estão notando que uma sempre vai precisar da outra. pesquisa, não existe esse negócio que, ah, eu só preciso dessa. Não, não existe isso. Você vai ter que precisar de todas para poder fazer, tá? E diante desse pato, nós temos alguns exemplos de como fica isso aqui no seu TCC. Olha lá, você está aí no corpo do texto. Você começou a colocar lá no corpo do seu texto. Olha só que legal. O processo de pesquisa. Aí você está vendo lá embaixo, onde está escrito assim, ó. Nossa pesquisa se configura em uma pesquisa qualitativa. Então ele já está te mostrando o tipo de abordagem que você colocou logo de cara aqui, né? Que de acordo com o Luke e André, está vendo que eles já colocaram de onde que foi essa fonte. É importante que vocês tenham a fonte, tá? Ah, mas eu não peguei de nenhum autor, mas vamos lá. A nossa pesquisa configura em uma pesquisa qualitativa. que de acordo com o local visitado, papapá, papapá, conversando, aí você tem que já começar a ser mais descritivo, mais detalhista, tá certo? Olha o seu primeiro exemplo. Olha lá, o processo de pesquisa. Ele fala, nesse capítulo, iremos relatar de que maneira tal. Viu? Nós temos aqui um exemplo number one, número um, tá bom? Exemplos de como ficam no seu TCC, continuando. Olha o exemplo dois. O corpo do texto, tá, pessoal? No desenvolvimento. Vocês estão lembrados lá do sumário que tem a metodologia. Estão lembrados? Então, ele já está separando para vocês. Procedimentos para identificação, categorização e análise e tal. Aí ele vem falar lá, ó, do 3.1 para baixo. Nosso trabalho é de natureza qualitativa. Também utilizou o método qualitativo e não foi o quantitativo. Percebe ali? Então, professor, eu vou colocar isso. É. É um exemplo que eu estou passando para vocês de como que você vai expor isso aqui dentro do seu trabalho. As pessoas leigas sempre perguntam, né? Aquelas que já são muito mais experientes, já sabem desses detalhes, tá certo? Lembrando que esse vídeo é para aqueles iniciantes, aqueles leigos ainda que precisam, né? De um apoio. Como é que eu vou trabalhar com isso? Vocês notaram que ele grifou ali, ó, a natureza qualitativa, realização da análise do conteúdo, presente nos livros, aí está dizendo, construção de um sistema de categoria. Então, ele está dizendo, mostrando para você que ele tem a abordagem de pesquisa, o contexto que ele misturou um pouco, ele está explicando, e o instrumento de análise dos dados, ou seja, vai construir um sistema, né? Está mostrando ali que é a construção de um sistema de categorias. Tá certo? Está só demonstrando para vocês. Isso aqui é um exemplo. E aqui nós temos o terceiro exemplo. Olha lá. De novo, aí ele coloca, né? Aspectos metodológicos da pesquisa, os sujeitos, né? É o que está participando da ação, o espaço, estão lembrados? O espaço físico, onde e tal, e as ações. Então, a abordagem que ele utilizou foi qualitativa. Qual foi o cenário, o local disso tudo? Olha lá que legal. Universidade Estadual de Santa Cruz, situado. Isso você vai colocando. Agora você está entendendo quando tem aquela parte da abordagem, o local, quais são os aspectos, né? O objeto de pesquisa. Então, às vezes, ele utiliza os objetos de pessoas ou coisas. O local está mostrando para vocês e a abordagem da pesquisa, que foi a das primeiras, ele já está demonstrando ali. Quem são os objetos dessa pesquisa? Está embaixo aqui, está vendo? Aqui é os sujeitos, os bolsistas, os voluntários. Como é que foi feito isso dentro dessa pesquisa? Está escrito ali, o instrumento de coleta de dados, uma entrevista, semestrutura, viu? Ele começou a utilizar a parte de quantitativo aqui. Tranquilo? Bom, então nós chegamos aqui no fim, né? Lembrando para você, presta bastante atenção, não tem complexidades, tem desafios. Ou seja, lembrem-se bem que eu falei para vocês, antes de colocar no papel, você já tem que estar com tudo esquematizado, tudo organizado para começar a digitar. você já notou quando vem uma pessoa que você não tem nada escrito, você não tem pesquisa nenhuma, a pessoa começa a conversar contigo, olha, a pesquisa foi feita assim, 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 você está no cego, você não tem os dados, você está ouvindo de uma outra pessoa que está te falando. Então eu aconselho vocês a estarem buscando esse tipo de abordagem, esse tipo de pesquisa, está certo? Você que é leigo, você que está começando a querer criar um TCC, querer elaborar um TCC, vai acompanhando aqui no canal, tem outras coisas anteriores que eu passei aqui com relação ao funcionamento desse TCC, tá bom? Então fica aqui um abraço do professor Eurípides. Até mais!